Fala da Naba, fala aí, Mano. Fala da Naba, fala aí, Mano. E os corintianos lá da Rádio Energia 97, o Mano, a Lele, foram zoados pra caramba, zoados demais. Lá pelos palmeirenses, santistas, são paulinos. Vou trazer pra vocês aqui o que foi que o Mano, o corintiano, junto com a Lele, falaram dessa vitória do Flamengo pra cima do Corinthians, 1x0 no Maracanã, primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. E os demais também falaram, cara, olha, tá interessante, houve um debate ali, tá muito bacana e eu quero que vocês confiram na íntegra aqui o que aconteceu. Então eu vou trazer esse corte aqui pra vocês no vídeo de agora, beleza? Só que antes, pessoal, bem rapidão, vamos chegando daquele jeitão, ó, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, ó, vai sentando o dedão no like, se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, clica nesse botão, é de graça, não custa nada, compartilha este vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações. Créditos, imagens, direitos autorais deste corte é lá da Rádio Energia 97 e olha só o que o Mano, a Leleu, o mico que eles passaram e sofreram muita zoação, cara, muita zoação lá do pessoal dos palmeirenses, dos são paulinos, dos santistas. Cara, o debate foi sensacional, o que foi esse 1x0 do Flamengo pra cima do Corinthians, onde o Mano passou aí a semana toda falando que já era, né? O Corinthians iria ganhar no Maracanã, iria ganhar aqui em São Paulo, falou um monte de coisa e a moçada não perdoou. Vamos acompanhar. O placar do estádio 97 informa! Lá no Maracanã. O jogo dos filhinhos da CBF, deu o maior, deu o que tem mais moral. O Corinthians vai ganhar lá hoje, vai ganhar lá hoje o Corinthians. Flamengo 1. Ai, papai! Corinthians 0. Quero vocês, Flamengo. Vem, a sorte virou, rapaziada. Valeu a pena, né? Pagar a multa do Hugo, né? Só tinha tomado um monte, hein? Foi um bombardeio, né? Eu acho até que o Hugo Deneca tem mais explosão do que o Cotuaro. Segundo tempo até, né? Olha só, cara, até o Corinthians surpreendeu. Teve chances. Tô iludindo de novo! Mas ficou no 1 a 0, né? A escalação dele aí. Vai surpreender todo mundo aqui. É, agora é esperar o jogo da volta, né? Vai ficar até o dia 20 achando que vai dar, vai dar, vai dar. Treino aberto. A gente já sabe que vai dar, né? Nós vamos tudo chupar aqui. Sabia que eu... Opa! Puxa, Marcão! Fala da napa, fala aí, mano! Tô tranquilo. Vamos! Vai, Tute! Fala da napa, fala aí, mano! Tranquilar, irmão. Fala da napa, fala aí, lelê! Vamos, Pedro! Vem, tá dentro do seu... Fala da napa, fala aí, lelê! Ah, mas da lelê tem que ter uma variação, senhor. A lelê! Fala da napa, fala aí, lelê! A lelê, a lelê, fala lá da napa, fala aí, lelê! Dos males do menor, né, mano? Exato. No pior cenário, Motinha, foi o melhor possível. Foi o melhor possível. Você tá parecendo o... André! Não, mas, ô, Motinha, aí que tá, mano. Essa derrota ontem é uma derrota que tá na conta, velho. Você vai pro Maracanã e perde por um gol de diferença, ainda mais contra um Flamengo, que a gente sabe que não tá voando, pelo todo o trabalho ruim que o Tite fez até agora. Cara, foi o melhor cenário dentro do pior possível. O Corinthians, ele poderia... O Corinthians, ele poderia ter tomado uma goleada já no primeiro tempo. 30 minutos, né, velho? Se não fosse o Silvio Sousa. Pelo amor de Deus, ó. Tipo, o Corinthians ontem, ele saiu com um bom resultado dentro do que poderia ser, velho. Até os jogadores, né, saíram comentando, né, que o Corinthians teve muita sorte em ter tomado muitos gols, né, ontem. E o Hugo, né? No fim, o Corinthians teve mais próximo de empatar no segundo tempo, sim. No segundo tempo inteiro foi assim, Sombra. E no primeiro... Ele arrumou o time, né? Então, a cagada, Motinha, foi novamente aí esse nó cego desse treinador, que de novo fez merda, velho. Porque o negócio é o seguinte, vamos lá, primeiro... Ah, nó cego? Mas, ô, Domenico, vamos lá. Semifinal de Copa do Brasil contra o Flamengo no Maracanã. Desculpa, velho. O Rian... É o mesmo exemplo que eu falo do bidon. Não é jogo pro moleque, porra. Se o Rian estivesse jogando com uma sequência de jogos, se ele fosse titular absoluto, assim como o bidon também, beleza, você mantém o cara. Agora, não é pra fazer a porra do teste ou revezar jogo. Por exemplo, o Martínez é o melhor cão de guarda que o Corinthians tem. Como é que você não começa o jogo com esse cara, velho? Esse Charles é horroroso. Ele não marca tão bem como o Martínez e não consegue criar, velho. Então, desculpa, o Charles é pra completar elenco, mas, desculpa, ele não pode ser a porra do volante do meio campo, que é pra ser a referência da marcação. Essa marcação tem que partir do Martínez, velho. O Martínez é aquele jogador... O Martínez é aquele jogador que você precisa enfiar o dedo no rabo do adversário pra provocar. Ele vai fazer, velho. Ele vai fazer. Assim como o Romero, no primeiro tempo, tentou arrumar... Ó, tá quer jogar essa partida aí. Por exemplo, o Romero, no primeiro tempo, a melhor jogada que o Corinthians teve no primeiro tempo, a não ser aquele chute do garro, Lelê, com 40 do primeiro tempo, que foi a única coisa que o Corinthians tentou fazer no primeiro tempo, foi o lance que o Romero chutou a bola no Gerson. Jogo assim, você precisa ter umas confusões dessa, velho. Esfriar o adversário, deixar o adversário nervoso. Enfim, aí ele já começou com essa porra aí. Já errou ali na volância. Aí vai lá. Hector Hernandes, velho. Esse lazarento, ele não entra nem em jogo. Ele mal é relacionado. Vira e mexe nem no banco esse cara tá. Calma, mano. Você coloca o cara de centroavante num jogo desse, mano. Cacete. Aí vai lá. Intervalo. E já começa o erro aí, Lelê. Porque quando ele viu que ele fez a cagada, o grande treinador assume o erro que cometeu e você já modifica no primeiro tempo. A não modificação, a omissão do técnico do Corinthians no primeiro tempo poderia ter custado a classificação. Quando volta do intervalo pro segundo tempo, ele volta com o Martínez, que já era pra ter começado o jogo. Mas, Lelê, na boa, tirar o coronado pra mim foi uma burrice sem tamanho. O coronado é aquele cara que ele segura a bola quando precisa segurar. É aquele cara que ele finaliza bem de fora da área, tem visão de jogo, é jogador experiente também e vive um bom momento. Ah, mano, não jogou bem como você pregou garro e coronado? Óbvio, o esquema não tava montado pros dois jogarem juntos. Nunca jogaram. É nítido. Não, eles até jogaram, Motinha, mas quando você tem garro e coronado, você precisa ter um volante ali atrás, destruidor que marque pelos caras, porra. Um ou dois. Aí ele vai lá e mantém esse Hector Hernandes no jogo, velho. Mas não dá, não. Ele mantém esse Hector Hernandes no jogo. O cara não pegou na bola e quando pegou no segundo tempo fez merda também. Saiu cara a cara com o goleiro lá e desperdiçou o gol. E o Corinthians, mesmo mal no jogo, no primeiro tempo que não jogou nada, Lelê, no segundo tempo teve pelo menos quatro chances de fazer o gol. Teve duas com o Romero, uma na trave e uma que o Léo Pereira tirou em cima da linha, que a bola tinha passado já pelo goleiro. Teve um lance aí cara a cara do Hector Hernandes que ele não soube o que fazer também. O Mosse também pegou uma boa lá. Parecia lá o Pedro Raul e teve o lance lá do Mateuzinho também que acabou finalizando e a bola esplendida na trave. O prejuízo não foi tão grande, né, seu Maurício? Não foi. Quem tem mais chance, o Vasco de reverter ou o Corinthians? Eu acho que o Corinthians, cara. Eu também acho. Eu acho que o Corinthians é mais time comparado ao Vasco. E a Lelê? O Vasco começou bem também hoje. O que a Lelê com as suas buzinas pensa? Não, eu concordo. Aliás, tudo que o Manu acabou de falar aqui a gente já tinha falado até antes de começar o jogo ontem, né? Quem assistiu aí, quem acompanhou a energia em campo. Apesar do De Paula. Quando a gente viu a escalação, a gente já estranhou, né? A escalação porque a questão de você pegar um time... Vinha mal o Flamengo, vinha, mas a gente sabe que tem um time muito qualificado tecnicamente. E aí, assim... O elenco é bom. Estranhando técnico. Eu estranhei demais ele colocar o Rian, que é um garoto, como o único volante de contenção nesse meio de campo, no meio de campo que tem a Rascaeta, Dela Cruz e Gerson. Chega a ser uma coisa mirim, né? Então, assim, a gente falou... Pô, realmente, assim, a única coisa que me fez pensar que ele estava... Justificar essas mudanças que ele fez no time para esse jogo contra o Flamengo é que ele realmente estava poupando porque a prioridade é o Brasileirão. Só que aí ele colocou jogadores que ele estava poupando nas Copas. Por exemplo, o Garro. Colocou o Garro com o Coronado. Então, assim, eu acho que as escolhas dele de quem poupar talvez tenham deixado a desejar, como nesse caso aí do meio de campo, de deixar só o garoto, o Rian, né? Ele tinha um outro volante? Nem que você colocasse o Ranieri junto com ele. Ele tinha um outro volante, então... Ah, sempre tem, né? Mas será que ele acreditava que com isso ele ia segurar os caras? Não, é porque o Bidão também é garoto, mas aí você colocava um a mais ali junto com ele porque o Charles também não é um volante, assim, de marcação. Não é? E estava muito mal ontem, mas muito mal ontem. Ele é mal, né? Então, assim, e é lento, né? Então, pelo menos você colocasse algum volante que corresse um pouco mais, Corriã ali e tudo mais. Enfim, o time que ele escolheu claramente não deu certo. O time que ele escolheu para iniciar o jogo. E aí, depois... Por isso que o Corinthians levou, né? Esse sufoco que levou e podia ter sido 3x0 para o Flamengo no primeiro tempo. Graças a Deus, o Hugo fez por merecer, fez jus a multa que a gente pagou por ele ali e ele conseguiu segurar. E aí, no segundo tempo, realmente, ele, de certa forma, consegue consertar um pouquinho, né? Ganhar mais volume nesse meio de campo. O Flamengo também cansou. Cansou porque tem jogadores ali que estão voltando de lesão, que não estão 100% na forma física ainda também. Então, aquela intensidade que eles colocaram nos 20 primeiros minutos de jogo, depois morreu, né? Depois, assim, nem no segundo tempo eles voltaram com esse gás. Eu já vi flamenguistas, viu, Lely? Questionando muito a preparação física do Flamengo. Sim. O Flamengo é errado. Vê o número de lesões que o cara tem. O próprio De La Cruz e o Arrascaeta, que são caras muito qualificados tecnicamente, mas eles, no físico deles, está péssimo. Tanto que eles estavam sendo bem criticados pela torcida do... E era preparador de seleção brasileira lá, hein? Mas é que também, alguns voltando de lesão, acho que como é o caso dos dois, aí... Olha, Lely, não sei se... Os jogadores com mais de 30 ali também... Esse Flamengo já faz um tempo que, fisicamente, ele não está legal, não. Não está confiável. Os caras meio encostados. Agora, Lely, é claro que... Só uma notícia. Só uma coisa, Matias. Água demais mata a planta, mas o engraçado é que, normalmente, um treinador que vai jogar fora uma Copa do Brasil, ele é até criticado por recuar demais o time e jogar retrancado, chamando o adversário por cima dele. O Ramon já é diferente. Ele está sendo criticado por vocês com propriedade, não pela postura, e sim pelas peças. Quer dizer, ele... A postura também. Você viu o jogo? O Corinthians, ele começava a marcação... Mas você acha que tinha que ficar chamando, mano? Mas, Portuga, está de brincadeira. Você não pode deixar o Flamengo gostar do jogo. O Corinthians, ele começava uma marcação praticamente na intermediária defensiva. É ridículo, velho. Quando você deixa o time avançar do jeito que quer e você não demonstra nenhum tipo de agressividade, você deixa o time tomar conta do jogo. É que o Portuga está com essa ideia pelo fato de ter entrado com dois meias, coronado e garro. Um volante de dois meias. Na teoria, só que na prática não funcionou, porque você, antes dos caras terem a bola no pé, você tem que ganhar esse meio de campo, com a marcação ali. E você não conseguia ganhar, porque tinha só o Rian ali se matando. Aliás, falando sobre o... Aí você pega o meio campo, Lelê, por exemplo, aí falar, não dá para jogar junto aí, garro e coronado. O Flamengo, ele joga com três de criação. Ele joga com o De La Cruz, com a Rascaeta e com o Gerson, velho. Esse negócio aí de que não dá... Esse negócio que não dá é de cara que é comentarista preguiçoso e que gosta desse futebol de merda que praticam hoje no Brasil. Jogador bom tem que jogar junto. E vou te falar, Lelê, o Carridio, ele tem que ter um espaço cativo nesse time. O Carridio é um cara que ele pode jogar, hoje, em qualquer função do meio campo. Ele pode jogar como um terceiro homem, pode jogar de segundo volante. Ontem ele fez uma função de segundo volante. Tira esse Charles desse time aí. Opa, o Carridio é jogador de drible. Porra, tira o Charles do time e joga lá com o Martínez e com o Carridio. Garro e Coronado, velho. Espelha mais ou menos o meio campo do Flamengo. O Flamengo joga assim. Lá na frente, Portugal, o Romero e mais um. Sim, mas o mano... O Yuri Alberto entrou bem de novo ontem. O erro não é nem tanto... Olha, vou te falar, só um minuto, só pra não esquecer. Escuta aí você, viu, Ramon Dias. Fagner, Fagner, voltou ao normal. Foi o respiro, o suspiro da morte. Contra o São Paulo, não fez merda nenhuma. E ontem, o Bruno Henrique, velho, ele tinha um quadro do Fagner na casa dele. Ele ganhou o prêmio Fagner, o Motorradio Fagner. Então, o negócio é o seguinte, Mateuzinho ontem jogou melhor que o Fagner. Precisa voltar pra titularidade. O próprio Hugo, Hugo, sai do Corinthians, é ser horroroso. Ainda bem que o Flamengo... Ainda bem que o Flamengo, velho... O Hugo Souza, né, mano? Não, não, o Hugo Souza não. O pai tá goleiro, o lateral. Ainda bem que o Flamengo, ele optou mais pra jogar pela ponta esquerda, que era em cima do lado direito, do Fagner. O Bruno Henrique, a Rascaeta, o lateral esquerdo, enfim, tá todo mundo caindo por ali. E eles acabaram não optando pelo lado esquerdo da defesa do Corinthians. O lado direito do ataque do Flamengo, do lado esquerdo da defesa do Corinthians. O lado esquerdo da defesa do Corinthians, se o Flamengo insistisse por ali, era o mapa da mina. Tem o Betão que habla lá, o Félix Torres também. Nossa, que cara horroroso! Mas, peraí, não era esse aí que você falava? O pai do Arboleda. Que é 20 vezes melhor que o Arboleda. É o pai do Arboleda. É o pai do Arboleda. Tanto que ele é o titular. O Arboleda é a reserva dele. Ué, mas o Arboleda é banco dele na seleção. Então, pra você ver como o técnico da seleção dele deve ser bem ruim também. Deve ser. Agora eu pergunto ao senhor, eu tenho que dar notícia, gente. Peraí. É, vamos lá. Peraí, pô. Peraí, pô. Ó, o Rian sofreu uma fratura, né? É de seis a oito semanas fora, né? É o metatarso do pé esquerdo. É o metatarso do pé esquerdo. Acho que ele não volta mais ou não. O quinto metatarso do pé esquerdo. Ah, esquece. É de oito a dez semanas, estão falando. É que o departamento médico do Corinthians é capaz de... Rolar. De arrumar mais rápido. O cara tá jimbo biloba. Os caras arrumaram o Renato Augusto e o Ronaldo, mano. É assim, tem a vantagem dele ser jovem, garoto. Mas, né, eu acho difícil voltar aí. Olha, o Corinthians que notificou a Beth, patrocinadora, falando, né? Que é um pedido formal aí, de esclarecimento sobre as coisas. Porque é o seguinte, a partir do dia onze, eles não vão poder usar mais o patrocínio na camisa. Arerê. Fala da naba, fala aí, lelê. Êêê. Sensacional, cara. Muito bacana. Muito legal mesmo. Essa resenha lá do pessoal da Rádio Energiana. Rádio Energiana 97. Tá faltando ali um flamenguista, né, cara? Ali, se eles colocarem um rubro negro ali, vai ficar nota um milhão. Se colocarem um rubro negro ali, que tá faltando, pô, cara, aí vai ser muito show de bola. Mas esse foi o debate do pessoal da Rádio Energiana 97 sobre o jogo, né, de quarta-feira, da última quarta-feira, onde o Flamengo venceu o Corinthians por um a zero. Então, já comenta aí embaixo, deixa a opinião de vocês para o que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima e saudações. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.